Quando a gente entra aqui num processo de ensino e educação, existe uma grande diferença. A galera tá sempre muito ligada. Preciso ensinar o meu cachorro a sentar, deitar e tal, não sei o quê. Precisa, precisa. Isso é muito bom, vai aumentar a interação sua com o seu cachorro. Mas o processo de educação que você fez, que é, não pode subir no sofá, não pode subir na mesa, não pode falar palavrão. Eu trabalho de duas formas. Primeiro, a gente faz todo o processo educacional, porque existem cães extremamente ensinados e muito mal educados. Assim como a gente tem pessoas formadas em X, Y, Z, pós-graduados, CEO, que é uma pessoa extremamente sem educação. Educação é dentro de casa. Ensino, você pode ter um professor. Geografia, português e matemática, foi minha professora que me ensinou. Agora, educação, como me portar aqui, foi minha mãe e meu pai. Essa é a grande diferença que eu trabalho. Eu ensino as pessoas a educarem os cães. Você tem um cão educado que não destrói. Você tem um cão educado que sabe uma bronca. Você tem um cão educado que sabe o que ele tem que fazer. Beleza. Vamos passar para a segunda etapa. Etapa do ensino. Senta, deita, junto, pica, aqui, X, Y, Z. Adestramento eterno por causa disso. Todo dia a gente está aprendendo. Tchau. Obrigado.